Qual que é o processo pra você fazer uma máscara de efeitos especiais? Tipo assim, ó, primeiro você faz o desenho, depois você faz esculpa, não sei o que, qual que é o processo? Tudo isso, assim, começa sempre com a conversa, né, o que que o cliente precisa, né, e tem aquela, né, tem uma diferença entre máscara, prótese, né, e um adereço, coisa do tipo, né. Então assim, a máscara, a pessoa vai calçar aquilo, vai vestir aquilo, vai cobrir, na maioria das vezes, cobrir o rosto completo da pessoa, né, cabeça inteira, o rosto, né. Uma prótese, a gente cola ela no rosto da pessoa, né, então vai absorver ali todos os movimentos do rosto, ela acompanha, né. Ou seja, fica muito mais perfeito, né. Então, tem algumas máscaras que já conseguem acompanhar, lembra o Patropi, né, do Orival Pessini, da escolinha do professor Raimundo, ele tinha uma máscara que ela já tinha movimento, mas ainda assim uma máscara, porque ele calça, que ele veste aquilo, né, e tem essa diferença, e tem um adereço também, que às vezes pode ser só uma parte ali, uma máscara também, sei lá, rígida, né, que a pessoa coloca no rosto ali, né, mas aonde a gente começa? A gente começa pelo processo do que a gente chama de live casting, né, a gente faz a cópia do rosto do ator, né. Porque assim, na maioria das vezes, como elas são máscaras personalizadas, né, pra aquela pessoa usar, né, então a gente precisa de uma cópia exata do rosto dela, pra aquilo calçar. É aquele molde que você faz, tipo, com gesso? Que aí a pessoa fica com aquele negócio e fica... Não é isso. Não, não faz com gesso, não, eu gosto de... Eu faço com ou alginato ou um silicone próprio pro casting, né. E aí é isso, faz todo aquele processo, a pessoa diz, ah, é aquele que coloca canudinho... Isso é isso, não, não coloca, não coloca, isso é mito, tá. Tem até alguns filmes que retratam esse processo da pessoa colocando um canudinho na boca, ou no nariz, e não, isso não existe. A gente não usa isso, porque, que nem numa prótese de nariz ou de boca mesmo, cara, eu preciso daquilo o mais perfeito possível, né, eu preciso que aquela cópia seja realmente o rosto da pessoa. Se eu coloco um canudinho na boca, eu vou alargar a narina da pessoa, eu vou mudar a posição do rosto da pessoa. Então, na verdade, você fura aqui a traqueia da pessoa, e eu vou respirar por aqui, entendi. Legal, simples o processo. Não, a pessoa continua respirando normalmente, né. Mas tá ali no... não existe segredo, não gosta de falar, ah, o segredo. Não, não existe segredo. Tá no processo ali, tipo, na maneira como a gente vai aplicando o material no rosto da pessoa, né. A gente sempre começa por cima, né, na cabeça, ajuda o material a descer, passa pelas laterais do rosto, preenche o queixo, cobre os olhos, a boca e por último a gente faz o nariz. Aí no nariz você vai fazendo a calma ali, deixando ele fechadinho, mas a pessoa tá respirando normalmente. Quanto tempo demora só pra tirar o molde? Cara, assim, o alginato é o mesmo material que o dentista usa pra tirar o molde dos dentes. Então aquilo ali, no relógio ali... Seca rápido. Ele tem, sei lá, dois, três minutos de trabalho no máximo, né. O que às vezes, assim, demora um pouco ali é a gente fazer o que a gente chama de jaqueta, né, do molde. Porque o molde é o alginato ou o silicone ali e a gente usa a atadura gessada, igual aquela quando a pessoa quebra o membro, né. E essa atadura é cara pra caramba. Não é aquela que é... Ah, não, não é aquela que é de proteger. Não. É que tem uma que é de proteger a pele, não é essa. É a atadura gessada, né, que é o paninho ali, aquele tecido com gesso. Aí a gente faz essa jaqueta, né, pra acomodar o molde no lugar, né. E aí esse é o processo que talvez demore um pouco mais. Geralmente ali a gente, o tempo de execução leva mais ou menos em torno de uma meia hora com alginato, né. O silicone, ele é um material, assim, que ele ajuda muito, porque você tem um tempo de trabalho um pouco maior. Isso garante, assim, uma precisão absurda pro trabalho. Só que ele estende um pouquinho mais esse tempo. Aí, em torno de 50 minutos... Cara, isso assim, a gente só tá falando do molde até agora. Sim, sim. Tirou o molde da pessoa, beleza, tá aqui, tô com o molde. O que você faz? Fiz isso, aí eu vou fazer uma cópia, um positivo em gesso. Ah, entendi. Por isso que não é um gesso. Eu sempre falo isso. Porque às vezes acontece da pessoa aplicar gesso no rosto e eu não recomendo isso de jeito maneiro, tá. Isso pode causar queimaduras, enfim. Faça esse positivo de gesso. Aí, com ele preparado pra escultura, aí eu vou começar a esculpir em cima disso. Ah, que legal. Entendeu? Eu esculpo em cima do rosto da pessoa. Fiz ali, fiz todo o trabalho de escultura em cima disso. Aí eu faço um molde dessa escultura em cima desse rosto. Que a gente chama, né, o molde, a cópia da minha escultura. E o contramolde, que é o rosto da pessoa. Então ele vai, né, ficar ali uma relação de macho e fêmea, que a gente fala, né. O molde seria ali a parte negativa e o contramolde a parte positiva disso. E aí, nesse espaço ali, eu tiro a escultura. E esse espaço vago ali é onde eu vou preencher com o material, né. O fone átex ou silicone pra fazer as prótese. Que legal. E aí, você vai começar a fazer justamente o desenho daquilo que ele precisa pra ele poder vestir e poder executar o efeito que é necessário. Isso, na verdade. Seja numa peça de teatro, num filme, publicidade. Tudo isso é resolvido na escultura ali, né. Tipo, todas as formas. Ah, vai fazer um macaco ou vai fazer um zumbi. Tudo isso ali a gente vai detalhar e tal. Tudo ali na escultura. E uma vez que tirou o molde, não tem como voltar atrás.